Eu já me vou ter levado Canto forte Canto forte Já fugiu Mas eu sou palmeira, eu estou de pé A vivi a todos os perigos Mas tua voz Mas tua voz A tua voz A calma é o exemplo Tua ordem a desvelar E os céus E os céus E eu me sinto tão Sabe no palco de quem O teu tom Levanta o meu palco Porque Calma a terra E os céus Pois Se tiver Se o teu tom Canto forte Calma a terra Calma a terra Desculpa Que os céus